Olá, salve, salve, Estação Cultura está entrando o ar nesta segunda-feira fria de outono. Nós recebemos o jornalista Jorge Lerina para conversar sobre a sexta edição da Noite dos Museus. Também temos uma matéria que fala da cena das artes visuais gaúchas nos anos 80. E nossa atração musical de hoje aqui no estúdio é a Adriana Defente, que está com um novo show em seguidinha. Nós conversamos porque nós começamos a nossa conversa de hoje com o jornalista Roger Lerina para falar sobre a Noite dos Museus, um evento que acontece desde 2016 aqui em Porto Alegre e leva milhares de pessoas para as ruas para celebrar a arte e a cultura, não só para as ruas, mas também para outras instituições públicas de cultura aqui do Estado, públicas e particulares. E legal te ter aqui presencialmente, né, Roger, para falar de um evento que volta a ser presencial e que volta a acontecer na realidade aqui em Porto Alegre, né, Roger? Exato, Domício, é sempre uma alegria. Obrigado pelo convite de estar aqui no Estação Cultura e para falar desse evento que a gente costuma chamar da Noite Mais Querida da Cidade, como tu bem frisaste, de uma maneira presencial. Hoje em dia, essa questão de a gente estar juntos com as outras pessoas, estarmos aqui, né, olhando, olho no olho, face a face, realmente adquiriu uma outra dimensão. E a gente está tendo essa alegria de poder fazer esse reencontro com as instituições, quer dizer, a ideia do Noite dos Museus sempre foi aproximar mais ainda o público, daqui de Porto Alegre, dos centros culturais, museus da cidade, mas também, como tu bem falaste, do espaço público, porque as ruas, as praças, esse espaço da cidade também faz parte do espírito do Noite dos Museus que promove esse congraçamento geral. Estamos numa expectativa super grande para esse sábado aí. Muitas instituições, né, com 20 instituições mais de 20. 20 instituições, é um recorde. Na verdade, nós estamos com números absolutamente impressionantes, assim, Domício. Na última edição presencial, que foi em 2019, reunimos cerca de 105 mil pessoas. Foi uma multidão, um negócio muito bonito de ver na noite aqui da cidade. Esperemos que, agora em 2022, a gente no mínimo chegue a esse número, talvez, muito provavelmente mais do que isso, mas como tu bem dissesse, são 20 instituições participantes, muitas pela primeira vez integrando aqui o Noite dos Museus, e cerca de 100 atrações culturais, artísticas, se incluirmos música, artes visuais, exposições, performance, cinema e literatura. Tudo isso das 19 às 21 horas, do dia 21 de maio, agora, sábado, e gratuitamente. Então, é uma festa para reencontrar a cidade mesmo. Bom, é interessante as pessoas pensarem num percurso para poder participar e dar conta nesse intervalo de tempo de passar nas suas instituições favoritas ali para se organizar. E alguns percursos já estão sendo sugeridos, inclusive, com cortejos musicais pelas cidades, isso? Exato, entre as novidades, as ideias de percurso, a gente quer começar com festa mesmo de reencontro e teremos dois cortejos a partir das 19 horas no Centro Histórico de Porto Alegre que vão sair simultaneamente de pontos distintos. Um comandado pelo Candombi Poa, que é um grupo daqui de Porto Alegre que toca esse tipo de gênero musical, de cultura que vem, é afro-uruguaia. O Candombi Poa, então, vai sair do Paço Municipal, ao mesmo tempo que o Bloco Areal do Futuro, que promove a inclusão e o ensino de percussão para jovens e crianças aqui da cidade, o Bloco Areal do Futuro sai também às 19 horas da Casa de Cultura Mário Quintana. Esses dois cortejos, imagino com muita gente junta, vão se encontrar na Praça da Alfândega, onde tem um palco que vai ser montado entre o Memorial do Rio Grande do Sul e o Margues e nesse palco estará esperando por esses cortejos uma representação da campeã Imperadores do Samba. Então, nós teremos esse encontro de dois blocos e mais uma escola de samba no centro, no coração de Porto Alegre, para dar o pontapé inicial para a Noite dos Museus. Daí depois tem mais de 70 shows e apresentações para varar a noite e animar Porto Alegre. E esses dois cortejos, esse ponto aí representa bem a ideia da noite, que são várias formas de expressões culturais num espaço onde tem outras instituições que estão com uma série de exposições, que também participam do evento. Exatamente. A ideia é bem essa, Domício, é ser democrático, transversal, propor encontros e diálogos. A gente tem muitos artistas que são, por exemplo, da área do pop e do rock, do reggae, mas a gente também tem jazz, música instrumental. Nós temos vários representantes da música regionalista instrumental, que é de altíssima qualidade aqui no Rio Grande do Sul e que não tinham tanta presença no Noite dos Museus esse ano. Tem vários representantes dessa linhagem. Esse ano é uma atração internacional. Eu te interrompi aqui já para falar dessa novidade. Bem lembrado. E teremos uma atração internacional. É a primeira vez também que nós teremos no Noite dos Museus. Noite dos Museus, ele nasceu para divulgar, incentivar as instituições culturais e museus de Porto Alegre e os artistas locais e regionais. Mas a gente recebe, eventualmente, um ou outro artista que não é daqui do Sul e pela primeira vez teremos um estrangeiro. É a Barbarita Palacios, que é uma cantautora argentina, que acaba de lançar um disco chamado Crioja, um disco muito interessante, que ela mistura ritmos daqui do Sul, como milonga, tchacareira, também cúmbia, com pop e com rock. Já gravou nesse disco a Rolieta Venegas. Então é um nome interessante que pela primeira vez a gente está trazendo, então, uma artista para ter um diálogo, para ampliarmos ainda mais a presença e essa ideia aí do Noite dos Museus. Para romper cabeças, como dizia o Bruno. Para romper cabeças. No Noite dos Museus, no dia 21, nesse sábado, a partir das 19h até as 21h, exposições e acervos de 20 instituições culturais, entrada franca. Para ter uma ideia mais ampla sobre o evento, passa lá no www.noitedosmuseus.com.br e organiza aí o teu... por onde tu quer passar, qual vai ser o teu trajeto, teu itinerário. Obrigado, Roger, pela tua presença aí, parabéns, e até o próximo evento, a gente conversa na sequência, certo? Obrigado pelo convite, te espero lá no dia 21, e todas e todos estamos acompanhando. Certo, e a gente falou bastante de música, vamos ouvir então música agora com a Adriana Defente. Às vezes você só quer Que o mundo incline e deixe passar A dor que não lhe diz mais Que um filme profundo e intenso ao redor Às vezes você só quer Que o mundo se incline e deixe você passar A dor que não se desfaz Silêncio profundo e morfo ao redor Eu já sei, já estive lá A lembrança de quem gostar Dói, meu amor As vezes você só vê Um filme noturno na estrecha fugaz Dizendo que o mundo se desfaz Dizendo que o mundo se desfaz Dizendo que o mundo se desfaz Silêncio profundo e morfo ao redor Eu já sei, já estive lá A presença de quem não está Dói, meu amor Muito bem, a Adriana Defente continua conosco No segundo bloco tem mais música A gente também conversa com a Adriana Sobre os novos shows, as novas composições Uma série de coisas, mas isso fica pro segundo bloco Até o dia 23 de julho A Fundação Vera Chaves Barcelos Localizada em Viamão Apresenta na Sala dos Pomares Uma exposição com trabalhos visuais significativos Do seu acervo Que retratam a dinâmica das artes visuais gaúchas Produzidas nos anos 80 Um grito de liberdade artística Era a década de 80 no país E novos artistas de diversas tendências estéticas Deixavam de lado linguagens mais austeras E traziam movimentos de arte conceitual e subjetiva O momento então se torna uma relevante referência Para o entendimento de direções tomadas pelas artes Eu acho que justamente essa heterogeneidade É um dos característicos da época Se bem que aqui não está tudo Aqui está a parte mais da pintura, da escultura E coisas mais gestuais Desse prazer da cor Prazer da forma Mas a década de 80 teve outros característicos Que não estão presentes nessa mostra Composta por mais de 30 artistas A mostra 80 Traz um diverso conjunto de trabalhos Destacando a renovação de linguagem tradicional De artistas gaúchos Esse trabalho faz parte de um conjunto de trabalho Na época Em 82 Que teve algumas coincidências acontecendo Naquele período Teve fechamento das sete quedas Era o primeiro ano que acontecia a pós-ditadura E eu faço uma exposição Na galeria Salamandra Chamada Exposição E aonde daí eu me proponho Eu não quero mais ser artista Eu estava decepcionado com o curso de questões E esse trabalho O material todo que se encontra ali Vamos dizer, as tintas Tem umas fitas adesivas Tem muita colagem E assim Era quase tudo material caseiro Asfalto, pincha Que eu usava assim Dissoluído Então era um material Não convencional E aí que eu começo a me tornar artista Que eu começo a produzir muito Só que não tenho mais interesse em expor Mas é o período ali Onde eu mais peguei o que se estava na rua Ou seja, aquilo que se manifestava na rua E trouxe pra tela Não tem essa conotação de grafite Como o pessoal traz muito atual Mas tinha uma conotação de fotografar pintando De documentar o que estava lá no urbano Com época de campanha política De abertura De tudo mais Eu me senti fazendo arte E aí eu vou lá ser do champiano Eu coloco o que é É, ponto Os outros que vão entender se é ou não Mas interessava muito essa coisa De possibilidade de fazer coisas Ou seja, havia um momento novo Eu pensei, né Mas também com a colaboração De toda a equipe da fundação Que colaborou muito De pinçar obras da nossa coleção Para participarem dessa exposição Mas também de preencher algumas lacunas Que nós notamos Que teriam que estar Que são obras emprestadas Um dos fatores marcantes Nas artes visuais dos anos 80 Foi a profissionalização dos artistas Estimulada muito pela arte universitária E também pelo aumento Do número dos espaços expositivos A arte, ela é tão fundamental No meu entendimento Pode estar equivocado, né Como qualquer outra atividade Só que a gente não se percebe isso Ela vai nos fazer A gente ser diferente do animal Do cachorro Do gato Do cavalo, né Porque ela vai trabalhar Com questões subjetivas Ela tem uma relação muito forte Com a filosofia Que é mais complexa Ou até mesmo com as próprias ciências Ela tá ali pra dizer coisas Que são indizíveis Dificilmente eu acredito Em um artista Que tenha aquele mesmo trabalho Continuamente Ao longo de 20, 30, 40 anos Acho que a gente muda Lá eu tinha 20 e poucos anos Hoje eu tô Basicamente com 60 anos E não tem como ser igual A gente não é igual A gente não se comporta igual A sociedade muda As coisas mudam Mas o conceito Que me interessa É extrapolar o limite Do que é pintura De como se faz pintura De como se pode lidar Foi uma época De uma grande inquietação, né Inclusive por questões até políticas Do país e do mundo, né Então havia muita vitalidade Eu acho, né Na forma em que surgiu a arte dessa época A gente faz um pequeno intervalo Agora e volta em seguida Pra ouvir mais música E também pra conversar Com a Adriana Defente Se às vezes uma pessoa Me nota na rua E lança aquele olhar bizonho Que se incomoda Com a minha presença Prefiro achar que é só um humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem Com o espontâneo Há seres que se surpreendem Se às vezes uma pessoa Me nota na rua E lança aquele olhar bizonho De quem, de quem Se incomoda Com a minha presença Prefiro achar que é só um humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem Com o espontâneo Mas saiba Meu senhor, senhora Que fiquei assim Por desfrutar da liberdade De viver pra mim Depois pra você E se meu jeito te incomoda Digo e repito a toda hora Eu adoro ser essa pessoa Eu adoro ser essa pessoa Que você detesta Então Para de meter o bedelho Onde não te interessa Eu não tenho raiva Eu não tenho culpa E nem tenho pressa Pressa nenhuma Para de meter o bedelho Onde não te interessa A minha alma é pura Ou não me importa Se eu sou controversa A minha alma é pura A minha alma é pura A minha alma é pura Mas saiba Meu senhor, minha senhora A minha alma é pura Sempre controversa Mas com um novo show Um show que nasce também Desses sentimentos Dessa parada Desse momento de afastamento Dos palcos também Que foi a pandemia Para muita gente, né Adriana? Como é que foi para ti? Tudo bem, Adriana? Oi, tudo bem? Sempre uma alegria Estar aqui, Domício Hoje, tão elegante Então Esse show Que eu chamei De canções Para suportar o caos Ele tem Três grupos De canções Canções Que são Antigas E eu boto Umas aspas Nesse antigas Porque O meu terceiro álbum Eu lancei em fins de 2019 Então Foi um Pré Foi um período Pré-pandêmico Eu não pude trabalhar Muito esse disco Eu não pude tocar Fazer muitos shows Com o repertório dele Então Essas canções Elas são ao mesmo tempo Elas parecem antigas Mas elas também São muito novas Elas estão disponíveis A um certo tempo Mas elas não Foram para a rua assim Sim, exato Então elas estão Inclusive estão Nas plataformas de streaming Quem quiser escutar Controversa Foi o nome Que eu dei Para esse último trabalho E a música Que eu acabei de tocar Está lá também Mas eu sinto elas Como nesse Nessa coisa Nesse meio Essa tontura Que a gente sente Quando para e pensa Meu Deus Quantos anos passaram Foi em 2021 Ou foi em 2022 Sabe? Então esse é o primeiro grupo De canções O outro grupo São canções novas Amanda é uma delas Né? E tem outra canção Que eu acho muito divertida Que é Tamanha Tragédia Né? E foi... Ela tem tudo a ver com pandemia Né? E enfim Também uma canção Que eu fiz Para uma trilha Né? Uma canção tema Do Pele Língua Sedento Beijo Que é o trabalho Do Eduardo Severino Da Eduardo Severino Companhia de Dança Que foi todo online Ele me pediu uma música Eu fiz Então foram algumas canções São... Na verdade são cinco canções Que foram feitas Durante o período Do isolamento, né? E o terceiro grupo São as canções Que eu acho que essas Talvez se encaixem Mais no título Do que os outros dois grupos As dos outros dois grupos Que foram as canções Que me salvaram Durante o período da pandemia Do isolamento em especial Que... Que são canções Que não são minhas Mas que ficaram girando Na minha cabeça E me fizeram muito bem Então aí entra, por exemplo La Bida e Sun Carnaval Uma versão que eu fiz Eu fiz vídeos Eu produzi vídeos Praticamente sozinha E até 100% Sozinha Que estão disponíveis No meu canal do YouTube Também Saúde Da Rita Lee Que é uma música Que já me acompanha Há algum tempo Eu ouço ela desde criança Tem também Deus me proteja de mim Que eu fiz um vídeo E em seguida Fiquei sabendo Que a vencedora do BBB Cantou no BBB E eu Nossa, olha só Tem uma sincronicidade nisso também Não sou a única Que estou usando essa canção Pensando e sentindo isso Pensando e sentindo isso nesse momento Pensando E é isso E o show a princípio Sou só eu O primeiro show que eu faço sozinha Sexta-feira Foi a primeira vez Que eu fiz um show inteiro Voz e violão Ainda erro muito no violão Mas estou feliz E muito então Muito desse repertório aí A gente consegue encontrar então Nas redes Além do disco completo Como tu falaste Desses vídeos também aí Nas redes sociais O pessoal te encontra Como, Adriana? Diga aí Então, o meu nome Parece um pouco egocêntrico Mas é verdadeiro O meu nome é Adriana Defente D de dado E de elefante Dois Fs de Fox Se vocês guardam assim A sonoridade do meu nome E escrevem no Google Vocês chegam até mim O Google me conhece Em todas as redes aí É, ele diz Você quis dizer Adriana Defente E vai-se embora Bom, Adriana Vamos fazer o seguinte A gente já está caminhando Para o final do programa Mas em junho Em junho tu tem mais um show, né? Que o pessoal acompanha Em junho Dia 25 de junho Eu tenho a graça De cantar Num lugar muito especial Que é a Casa Logos É um espaço De filosofia De psicologia De cultura De arte Que fica Na Ai, ali Ah, me deu branco Antão de Farias Naquela travessinha ali É muito bacana Qualquer coisa o Google Também conhece a Casa Logos Também conhece a Casa Logos Exato Oi, Adriana vai fazer Mais uma música Para encerrar o programa de hoje Mais uma desse repertório De outros autores Mas antes eu encerro Aqui o programa Lembrando que a gente Está recém no comecinho Da semana Então tem muito Estação Cultura Para rolar ainda A gente está chegando No finalzinho desse programa Agora Mas tu pode nos ver Mais uma vez O programa Mas tu perdeu ali Chegar depois Na nossa representação Às dez da noite E aí Tu não pegou Nem às seis Nem às dez Procura no canal da TV No Youtube Certo? A gente encerra o programa de hoje Com um pouquinho mais Da Adriana De frente tocando agora Amor e morte Contigo, Adriana Música Ai gente, desculpa Me atrapalhei completamente Não teve Tem como editar? Tá Ai que bom Eu tava aqui assim Que merda Tá, vou respirar três vezes Ok Fui Você que fala nessas coisas De amor e lua Você não tem muita chance Você que manda flores E diz Que o seu negócio É romance Você tem ombros perfeitos Cara bonita Coxa demais Você tem quase tudo Para ser considerado Um belo rapaz Um belo rapaz Você diz que o amor só pode rolar A toda velocidade E que uma gata tem que andar muito ligada Nesse pique de cidade Às vezes Às vezes você parece Com James Dean E realmente a gente sente vontade de roçar Nesse Nesse Mas no seu beijo Falta corte Falta corte Mas no seu beijo Falta corte Dispense a lua, baby E me dê E me dê Amor e morte Amor e morte Amor e morte Você diz Você diz que o amor só pode rolar A toda velocidade E que uma gata tem que andar muito ligada Nesse pique de cidade Às vezes Às vezes você parece Às vezes você parece James Dean E realmente a gente sente vontade De roçar Nesse Blood Mas no seu beijo Falta corte Mas no seu beijo Falta corte Venha tudo Vem bem E me dê E me dê Amor e morte 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 A CIDADE NO BRASIL